Isso, não há outro igual Você está ouvindo o programa Razão da Adoração Na apresentação do pastor Cristiano Augusto Glória a Deus, aleluias É isso daí Deus, Ele peleja por mim Ele peleja por você Lembrando você que está aí nos ouvindo Você aqui do Brasil Você também na África Temos bastante audiência na África E o pessoal está nos assistindo pelo programa Razão da Adoração Também assiste meus vídeos no programa que eu tenho no Youtube Deus peleja por você E na África, mais precisamente em Angola Tem crescido bastante a nossa audiência Graças a Deus o Evangelho de Jesus está sendo ouvido Também em outros países Irã, Arábia Saudita Oceania, México E todos ali na América Também ali na Europa Nós temos registrado uma certa audiência É motivo de muita felicidade Através Aqui desse programa Razão da Adoração E também do programa Deus peleja por você Que é do canal do Youtube Está ouvindo a verdade Jesus, o Evangelho A Boa Nova Você de Londrina Temos uma igreja Ali no Vila Romana Na Avenida das Maritacas 2.502 Sobre a direção ali do Pastor Cristiano Direção geral, claro Pastor Wilson Dedim Também temos outros lugares Jardim da Luz Na Avenida Jamil Skaf 1780 Vila Iara Rua Canidé 135 Jardim Leonor Na Rua das Castanheiras 865 Jardim Santa Rita Avenida Jules Verne 147 Mais ou menos isso daí Jardim Bandeirantes Avenida Arthur Thomas 823 Jardim Novo Bandeirantes Rodovia Celso Garcia Cid 3.143 Também temos Outros lugares Como Apucarana Como Rolândia Ebiborã E das cidades Aqui Circunvizinha A Londrina Você fica A vontade Na nossa igreja Está tendo um programa Uma campanha Onde diz Que nós temos Que edificar A nossa vida Na rocha Que é o Senhor Jesus Como já falamos Anteriormente Edificar a nossa vida Fora da rocha Que é o Senhor Jesus Não dá certo Muitos tentaram E não deu certo Porque não tinha Jesus Muitos pensam Que a raça humana Pode se redimir Das suas mazelas E ter uma vida Muito boa Mas tem Jesus Que não vai dar certo Tem que ser na rocha Que é Jesus Graças a Deus Que você está meditando Ah, mas para mim É difícil Ah não Esse rapaz Ele não sabe O meu problema O meu problema É diferente O meu problema Não tem jeito O meu problema Ele é complexo Ele tem alguns desdobramentos Para você Mas para Jesus Tem jeito Enquanto a vida A esperança E Jesus Ele quer te salvar Ele quer te curar Ele quer te abençoar Ele quer transformar A sua vida Assim como ele quer fazer Na minha vida Ele já fez Bastante E vai fazer ainda mais Porque A gente Nós O ser humano Não é perfeito A igreja Ela não é perfeita Ela caminha A perfeição Ela vai aperfeiçoando Aperfeiçoando O Senhor Jesus Vai tratando com a igreja Vai distribuindo Os seus dons Vai nos Exortando Nos edificando Nos perdoando Nos dando Oportunidade Nos abençoando E colocando a alegria Em nossos corações Assim O Senhor Jesus Faz Graças a Deus Então Para você Tem jeito sim Há tempo Para você Há tempo Enquanto a vida Há esperança E Jesus Quer te salvar E Jesus Vai te salvar E Jesus Ele já Te salvou Quando ele Se entregou Na cruz Do Calvário Basta você Dar um passo Para o Senhor Jesus Basta você Crer no Senhor Jesus Talvez você Já tentou De muitas E outras Formas E você sabe Que não deu certo Mas com Jesus É diferente Jesus Ele tem Palavras Projeto De vida Eterna De uma vida Abençoada Neste mundo E pós-morte No outro Então Quem está em Cristo Não morre Mas tenha A vida eterna A felicidade eterna O descanso Em Jesus Mas também A adoração de Deus E lá Coisas celestiais Que a gente Não sabe bem Como funciona Porque o coração Do homem Jamais Penetrou Tudo aquilo Que Deus tem São coisas Que o homem Não viu Não sentiu Não pensou Porque são coisas Fora desse plano Aqui deste mundo É coisa celestial É coisa Muito forte E muito Maravilhosa Para você Não importa A sua situação O que você está Passando O que você está Importa É você direcionar Ao Senhor Jesus E Ele vai Te abençoar Veja só Agora vamos Finalizar Agradeço A você A audiência Agradeço A você A companhia Que seja aqui Nesta direção Do Senhor Jesus Que a honra e a glória Seja para o Senhor Jesus Vamos aqui Nos encerrar o programa Também quero agradecer Essa oportunidade Dada ao pastor Cristiano Vamos encerrar o programa Com o louvor Do irmão e cantor Juliano Som Não há outro igual Muito bom Vamos para mim Eu quero olhar Para a glória De Deus Que brilha Em Tua face Amigo Jesus Jesus És tudo O que é Preciso E desejo Que brilhe Sua luz Ou abra Os meus olhos A Tua beleza Faz meu coração Querer Te adorar Esse é o pastor mais requisitado no Brasil É Pastor Juliano Sol Ele era o bom filho do homem Agora ele está com Ele é pastor coreano E hoje para agenda com ele é difícil Meu coração Quando eu построí Ele é Meu amor Eu, eu Eu, eu 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 Euen eu, eu ynn's ne reflection decorada skilled已經